Agora vamos ver melhor no nosso vídeo como cortar ele Eu vou fazer o que? Eu vou ver aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui do vídeo Que mostra antes do cachorro chegar Ah, eu não quero essa parte Se você quiser ver mais de perto o seu vídeo Você usa o scroll do mouse, se aproxima E vê aqui mais pertinho pra você ver melhor E daqui pra frente eu vou dar um play Essa parte, digamos que você gravou E você não quer que ela exista E o seu vídeo, quando você adicionou no Blender Ele tem a imagem, as imagens que vão passando do seu vídeo O seu vídeo em si E ele tem o áudio do seu vídeo Que são separados Então quando eu quiser excluir, eu tenho que excluir os dois Se eu quiser excluir, por exemplo, o áudio e o vídeo E a imagem do meu vídeo, né? O que eu faço? Eu clico no botão direito aqui no meu vídeo Esse de baixo aqui é o vídeo Aperto Shift K Eu fiz o corte aonde? Eu fiz o corte no meu vídeo E no meu áudio, eu clico no botão direito Shift K Pronto Agora, essa parte aqui do áudio e essa parte do vídeo Estão cortados Eu aperto Delete, OK Botão direito, Delete, OK Agora, quando eu começar o meu vídeo Não tem aquela parte que mostra o chão da laje Ele já mostra o cachorro E ele já chegando no muro Então, essa aula A gente já aprendeu como cortar o nosso vídeo Adicionar áudio e imagem e cortar eles Eu vou dar um play aqui E você vai ver no seu vídeo Beleza Aí digamos que chegou a esse ponto do vídeo Eu quero fazer outro corte Botão direito aqui Seleciono Botão direito aqui É para selecionar os seus objetos Seja imagem, vídeo ou áudio Shift K Fiz o corte seco Ah, quero cortar o áudio também Eu não quero essa parte aqui Shift K Beleza Eu venho aqui Clico nos dois botões direito Botão direito, Delete, OK Botão direito, Delete, OK Cortei Tá vendo? Eu cortei tudo para trás Ah, eu não quero isso Ctrl Z, Ctrl Z Eu quero assim Eu quero cortar daqui para frente um pedacinho Eu dou play Essa parte aqui Esse pedaço do vídeo eu quero cortar Eu não quero cortar aqui atrás tudo O que eu faço? Eu tenho que fazer outro corte Beleza? Botão direito Shift K Botão direito aqui no áudio Shift K Beleza Por que o Blender coloca o áudio e os vídeos separados? Porque ele permite que você edite melhor Então se você quiser editar exclusivamente o áudio Ah, saiu um ruído do meu áudio Mas você não precisa excluir o vídeo Fazer o corte Você pode fazer o corte independente de cada um deles Eu venho aqui, botão direito Deleto Apagar Deletar Aqui, botão direito Delete, OK O que eu falo é o Enter Beleza? Aí o que aconteceu? Ficou um espaço em preto aqui entre eles Como que eu faço pra juntar? O botão direito ele não seleciona os objetos Se eu clicar o botão direito do mouse Segurar o botão direito e arrastar Ele junta Ele muda de lugar pra qualquer lugar esse áudio Eu só tenho que arrastar pro canto Encostar aqui Beleza Aí eu venho aqui Clico de novo Clico o botão direito E clico o botão esquerdo O botão esquerdo ele vai aplicar Olha que legal Botão direito Não é só o botão direito É botão direito e segurar Beleza Botão direito e segurou Você pode movimentar Você pode até soltar Parar de segurar Botão direito e segurou a primeira vez Ele vai fazer essa seleção dele Aí você vem aqui Eu quero que ele chegue aqui Observe que Quando ele tá O contorno em branco Quer dizer que é permitido Quando tá em vermelho Ele não ocupa o mesmo espaço Não tem como o vídeo O mesmo espaço Na mesma linha do tempo Colocar um sobre ele Você pode colocar aqui pra cima Mas sobre o mesmo Por cima assim Ele não ocupa o mesmo espaço Você consegue Na caixa de sapato Colocar um sapato Um no mesmo espaço que o outro Você pode colocar um do lado do outro Em cima do outro Mas não um no espaço do outro Então o que acontece Isso que mostra o contorno em vermelho É pra te ajudar Não pode Só que quando chega aqui Um pouquinho antes Você pode chegar aqui nele Você pode clicar Aqui pode Beleza Só isso Claro Eu tô mostrando Bem detalhado Pra que vocês entendam Mas na prática Quando você aprende a editar vídeo Num blender Você edita bem rápido Ó Eu vou mostrar aqui Por exemplo Sem explicar Vocês já aprenderam Como cortar e arrastar Aí eu vou dizer Que eu tô vendo o vídeo E eu vou fazer o corte Ó Dou play Tá olhando a rua Você quer passar né Aí eu quero fazer um corte Eu venho aqui ó Shift K Shift K Daqui pra frente Eu quero cortar ó Passar né Ah Quero cortar aqui ó Shift K Shift K aqui de novo Bem fácil Clica o botão direito Deleta o áudio E deleta aqui também ó Beleza Aí eu venho aqui Arrasto Encaixa aqui Arrasto Clica ó E segura E encaixa aqui ó Pronto Olha como que é rápido Isso é o que Isso aqui é É a prática Depois que você aprende Você corta muito fácil Beleza Então você vai É Pode pausar a aula Treina aí Fazer uns cortes Mesmo que você não queira Cortar o vídeo Tá O cachorro bonitinho Beleza Mas faça alguns cortes Só pra você praticar O importante dessa aula É você praticar É Esses comandos básicos Que é o que Clicar aqui Com o botão esquerdo E ver o vídeo Clicar nos objetos No áudio Vídeo Ou imagem E mudar eles de lugar Ó Você vai Arrasta pra onde você quiser Coloca onde quiser Você Fazer o corte seco Que é o Shift K E Você aprendendo Isso nessa aula E estando Isso fácil pra você Você já vai Para a próxima aula E vai Continuar aprendendo Novas coisas Bem Tranquilo Né E o que que acontece Você pode perguntar assim Poxa professor Toda vez que Eu for cortar Eu vou ter Que cortar Um por um E se eu quisesse Cortar os dois Ao mesmo tempo Como que eu faço Isso no Blender Aí você vai utilizar O botão direito E o Shift O Shift Que você sabe Aí no seu computador Se eu apertar o Shift E clicar E arrastar Aqui no meu computador Ele seleciona Mais de um objeto Esse mesmo conceito É válido Para o Blender Você vai utilizar O botão direito Que é exclusivo Pensa numa coisa Na sua cabeça O botão direito É exclusivo Para selecionar Os objetos Do seu projeto Você pode selecionar Qualquer coisa Qualquer objeto Se eu quiser selecionar Os dois Aqui Por exemplo O áudio E o vídeo Para fazer um corte De uma Os dois de uma vez Eu aperto O botão direito Aqui embaixo Aperto O Shift E clico aqui em cima O botão direito Ele selecionou Os dois Ele está selecionado Beleza? Vamos ver Na prática Agora eu vou Colocar aqui Eu quero fazer o corte Vamos ver Se ele vai fazer o corte Nos dois Eu vou dar até um zoom E vou apertar Shift K Olha só Agora Ele fez o corte Nos dois De uma só vez Eu não precisei cortar Um por um Tipo assim Aqui Shift K Aqui em cima Shift K Eu tenho que usar Dois comandos Para fazer uma coisa Eu posso fazer A seleção dos dois Botão direito Aqui embaixo Shift Botão direito Aqui em cima E Shift K Ele faz o corte Do áudio Do vídeo Beleza? Isso aqui Já é uma coisa a mais Que vocês vão Pegando o jeito Você aprender A selecionar Mais de um objeto Botão direito Shift E clica aqui em cima Beleza? Aí você tem Um ou dois objetos Ah Você vai vendo Dá play E você vem aqui E faz o corte Shift K Cortou Os dois de uma vez Ah Eu quero excluir Aí você vem aqui Clica nele Clica aqui E Shift aqui Por que? Porque antes Ele estava selecionado Os dois da frente Se você deletar Ele vai deletar O arquivo do seu vídeo Você fez o corte Nos dois Beleza Já facilitou Aí você vem aqui Botão direito Shift aqui Seleciona vários objetos Delete Deletar E Enter Eu deletei várias coisas Que eu queria cortar De uma vez só Eu quero cortar Eu quero deletar Esses quatro aqui Que representam Os dois de baixo Do meu vídeo E os dois de cima Do meu áudio Botão direito Shift Clico aqui Shift Clico aqui E aqui Deletar Enter Olha que fácil Aí eu consegui fazer o que? Fazer vários cortes Bem rápido E deletar Esses arquivos Muito fácil Né?